Música Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação e o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Música A Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja Brasil Foi admitida como Amicus Curi em ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, STF Que analisa a inconstitucionalidade da tributação previdenciária Sobre exportações indiretas de produtos agrícolas A decisão foi dada pelo ministro Edson Fachin do STF Nesta segunda-feira, dia 11 E permite que a entidade possa apresentar argumentos Inclusive embargos de declaração aos demais ministros do Supremo Além de ter a prerrogativa de fazer sustentação oral Quando o processo for pautado O presidente da ProSoja Brasil, Bartolomeu Brás Pereira Explica que a entidade tem embasamento e argumentos Para mostrar que o setor estava pagando a contribuição previdenciária De forma indevida Segundo ele, na tributação indireta O produtor repassa para as empresas de comércio exterior As tradings que exportam a produção Quando o produtor exporta diretamente Ele fica imune de contribuir para a previdência através do Fundo Rural O ministro Fachin viu que a ProSoja Brasil tem legitimidade Para defender uma grande parte das exportações brasileiras Agora podemos mostrar que nós já estamos pagando este tributo Que é inconstitucional e que precisa ser revisto Destacou Bartolomeu Para o presidente da entidade A inclusão da ProSoja Brasil é uma grande vitória Aos produtores de soja de todo o país Que tem discutido o passivo do Fundo Rural Se isso for aceito, teremos uma reviravolta Grande parte da nossa produção é exportada de forma indireta Se for declarado inconstitucional Teremos que avaliar se é melhor Descontar na folha de pagamento dos funcionários Ou na renda bruta da comercialização As exportações somam em alguns estados 70 a 80% da produção Isso vai ser um diferencial para a competitividade Dos preços para o produtor rural Avaliou o presidente Além da ProSoja Brasil O ministro também admitiu A União da Agroindústria Canavieira Do Estado de São Paulo A chamada Única Na condição de Amicus Curi na ação Caso a cobrança do Fundo Rural Para exportações indiretas For considerada inconstitucional O produtor poderá buscar os valores Que foram pagos de forma retroativa E por falar em exportações agrícolas Vamos saber de Vlamir Brandalize agora Como está o mercado de soja? Olá amigo produtor Aqui é o Brandalize No minuto do produtor E começamos o comentário de hoje Com a situação do mercado internacional dos grãos Primeiramente a soja nos Estados Unidos Os comentários das semanas De empresas privadas americanas Sinalizando aí que a safra Pode ser cerca de 10 milhões de toneladas A menos do que o ano passado Então já tem estimativas Apontando que a safra dos Estados Unidos De soja agora de 2019 Possa ficar aí na faixa De 110 milhões de toneladas ou menos No relatório do USDA Desse último mês Ele estimou a safra Cerca de 113,5 milhões de toneladas 113,8 Está dentro desse patamar aí A projeção que ele fez aí Para a condição da redução De 1,8 milhões de hectares Com isso o mercado começa a olhar Com cautela aí O novo quadro aí Que vai ter provavelmente Uma safra menor E uma expectativa aí Que assim que saiu o acordo Com os chineses O mercado começa a retomar Os patamares de evolução de preços aí Para dar condições para os produtores americanos Andarem aí Numa safra melhor aí Para essa nova temporada Mas por enquanto As negociações não andam E o mercado de Chicago Também vai seguindo aí Nesse patamar Ao redor de 9 dólares Aí pro mês de spot Que agora é o maio 9 e pouquinho E esperando aí Uma definição efetiva Para andar aí E depois ir para a casa Dos 10 dólares Na hora que começar a andar Mesmo as negociações Com os chineses No mercado brasileiro O que nós temos na semana É o relatório da Conab Que veio bastante agressivo Aí nesse Nesse novo levantamento Da soja Ela reduziu a estimativa De safra dela Que no mês de fevereiro Estava em 115.3 milhões de toneladas E agora veio com 113.5 Então surpreendeu aí Muita gente Um número bastante Pressionado para baixo Cortou as produtividades Em quase todas as regiões E a safra De 113.5 É bem menor Que a 119.3 Aí do Que a Conab apontou Que escolheu ano passado Então essa é a novidade principal Da Conab Que é a soja Enquanto que ela veio Com aumento na estimativa Da produção do milho Agora com 92.8 milhões de toneladas Frente a 91.6 do mês passado E também frente a 80.7 milhões de toneladas Do ano passado Então há um grande avanço Na produtividade E aí se apegando bastante A evolução da safrinha A segunda safra Que está sendo projetada Para a faixa De 67 milhões de toneladas Acima E o mercado acredita Que pode chegar até 70 Porque as condições Do milho da safrinha Estão muito boas Então esse é o quadro Aí atual E o mercado Vem olhando A safrinha Com bons olhos Com boas expectativas Aí para essa colheita Essa é a condição Do milho Aí a nível de Brasil E da safrinha Com relação A soja Ela reduziu bastante Talvez esse número Esteja até Bem Bem pressionado Para baixo Há indicativos Que a safra Seja melhor Aí no Rio Grande do Sul Principalmente Houve uma recuperação De parte das lavouras Do Mato Piba E com as chuvas De fevereiro Então mas o A Conab Cortou bastante A soja A condição da soja No momento A nível do Brasil Está com já Chegando para A casa dos 80% Colhidos Sendo que Rio Grande do Sul E Mato Piba São os mais atrasados Principalmente Rio Grande do Sul Que planta mais tarde E colhe mais tarde Então que está Com um atraso maior É o normal Das regiões Porque a safra Em si Esse ano Está adiantada Os negócios Com soja Estão bastante lentos Na semana Produtores Realizando entregas Programadas E poucos negócios E poucos negócios Novos E esse é o quadro Geral da soja E todo mundo Esperando aí Que saia uma negociação Entre Estados Unidos E China Para que melhore Os níveis Em dólares Paracatu Rural A Bolsa de Chicago Encerrou as atividades Ontem Dia 14 Com os preços Internacionais Do milho futuro Registrando altas As principais cotações Apresentavam Movimentações De valorização Entre 2,75 E 4,25 pontos O vencimento Março 19 Foi cotado A 3,61 dólares Maio 19 Ficou em 3,70 E ainda O julho 19 Foi negociado A 3,79 dólares Os preços Do milho Subiram Por conta De uma terceira Sessão consecutiva E Algumas questões Estão começando A ser questionadas Sobre possíveis Atrasos No plantio No final deste ano Os preços Do milho Subiram Cerca de 1% Ontem Depois que Relatos De enchentes Significativas Em partes Do centro-oeste Dos Estados Unidos Motivaram Algumas discussões Sobre se Os atrasos No plantio Serão problemáticos Nesta primavera O Vlamir Brandaliz E nosso colaborador Faça uma análise Agora sobre o milho Com relação A negociação Do milho O quadro É de pressão De baixa Pelas indústrias No momento As indústrias Estão forçando O mercado Para baixo Justamente Porque a safrinha Está muito bem E se colher 70 milhões de toneladas Vai ter muita oferta De milho No meio De final de maio Junho Julho São um período De bastante oferta Que pode pressionar Que pode pressionar Ainda um pouco mais As cotações Para baixo Até chegar Os níveis De exportação Nos portos Então O balizador Vai continuar Sendo o valor Que liquida nos portos Hoje R$ 39 a R$ 40 Nos portos Paranagua Santos Rio Grande O comprador Até falando Que teria que liquidar Um pouco menos E pagando R$ 41 R$ 42 Ainda Em Bituba Santa Catarina Esses são os níveis Dos patamares Dos portos No momento Para milho A safra de arroz 2019 Será 10,9% Menor Que a de 2018 Com 10,5 milhões De toneladas Segundo informou Nesta terça-feira Dia 12 O IBGE Que divulgou O levantamento Sistemático Da produção agrícola Em fevereiro Em relação A previsão de janeiro A produção de arroz Caiu 6,2% Segundo o IBGE Na passagem Das estimativas De janeiro Para a de fevereiro Houve queda De 2,1% Na área plantada 3% Na área circulida E 3,3% No rendimento médio O principal fator Por trás Da queda Na produção de arroz É a perda De espaço Para soja No Rio Grande do Sul Que responde Por 68,8% Ou melhor dizendo 69,8% Da produção Nacional de arroz Nos últimos anos Em virtude Dos preços Pouco compensadores Tem se verificado No Rio Grande do Sul Redução na área Plantada Com arroz E rigado Em função Do aumento Do plantio De soja A rotação Dessas culturas Melhora o solo E favorece O rendimento Médio De ambas Diz a nota A nota divulgada Pelo IBGE Brandalize Agora tem mais informações Sobre o mercado Do arroz E do feijão Com relação A safra Segue em colheita No Rio Grande do Sul Produtores Correndo Para colher Rapidamente Aproveitando Os momentos melhores Do clima Indicativos De 30% Colhido Nesse momento Da safra gaúcha Mercado calmo Pressionado E os indicativos De 37 A 41 reais Não tem mudado Muito Enquanto isso Nas regiões Centro-Oeste E o mercado Segue Bastante pressionado Porque é uma safra Menor E onde O que aparece Está sendo bem disputado Pelas indústrias E o mercado local Dessas regiões Norte Centro-Oeste Não tem recuado O mercado Segue firme Essas regiões Por arroz Justamente Porque a Conab Voltou a apontar A safra Em 10,6 milhões De toneladas Frente às 12,1 milhões Do ano passado Então há uma queda Muito grande De produção 1,5 milhão de toneladas A menos E o consumo Provavelmente Vai andar mais perto Das 12 milhões E com isso Um ano bastante apertado Para arroz Só que Como a safra gaúcha Está chegando O produtor gaúcho Necessitando de caixa Ele está forçando Venda E o mercado Não reage Ele está bem calmo Nesse momento E assim segue A situação gaúcha Do arroz Que vem segurando As tentativas de alta Que poderia estar andando Já No mercado feijão Segue com indicativos firmes O mercado recuou um pouco Esse mês de março Em função De que tinha evoluído Muito No mês de fevereiro E agora Um pouco mais calmo Mas acima De 250 reais O carioca Os compradores Voltando A se reposicionar Para atender De março cheio E começo de abril E a Conab Também revisou Para baixo A sua estimativa Da safra Da primeira safra De feijão Para 987 mil toneladas Frente a 1 milhão E 25 Na estimativa anterior E das 1 milhão 286 do ano passado A grande questão É que aí Na questão da primeira safra A gente viu aí Que as principais Regiões produtoras Principalmente do Paraná Santa Catarina Principalmente do Guaraná Houve uma queda grande No plantio Então houve pouco feijão E além de tudo O clima desfavorável Derrubou as produções Por isso que houve Essa disparada Das cotações Porque não teve muito Feijão na primeira safra A gente acredita Que não chegou A 800 mil toneladas Por isso que o mercado Disparou e atingiu Esses patamares O quadro segue favorável E o produtor Tem que ir negociando O mercado Que a gente comenta No caso Acima de 250 230 No Carioca Tem que ir colhendo E vendendo Porque Para ele se manter Perto de 400 E acima É muito difícil A dona de casa Já não está levando Muito feijão Para casa Justamente porque No varejo Os níveis Estão acima de 10 reais Até aqui Acima de 15 reais Marcas nobres E está forçando A demanda para baixo Então não tem Muito espaço Para disparadas Muito grandes No feijão Em função Que tem alternativas Para o consumidor É isso aí amigo Produtor Aqui foi o Brandalize No minuto do produtor Um grande abraço A todos Até o próximo Segundo o IBRAF Há uma movimentação Muito saudável Por parte de Grandes produtores De feijão No Brasil Ainda que os preços Estejam excelentes Estes produtores Têm se mobilizado Em duas direções A primeira delas É a questão Tributária Em Minas Gerais Onde o ICMS É 100% Presumido Portanto é zero Estão mobilizados Para a formalização De todas as operações Para que elas evitem Que os produtores Fiquem expostos Como aconteceu recentemente Ainda que todas As vendas Ocorressem Com a emissão De notas fiscais Destes produtores Alguns Entre aspas Elementos Se passavam Ao longo De alguns anos Como corretores Mas na verdade Faziam parte De quadrilhas De contraventores E sonegadores Ganhando desonestamente Em cima do preço Pago ao produtor Uma margem Que os próprios Produtores Desconheciam Corretores Não compactuam Com crimes De sonegação Ganham comissões Previstas Em contratos Transparentes Para os dois lados Uma vez Que os produtores Foram responsabilizados Por terem emitido Notas fiscais Para as empresas Que se tornaram Fantasmas Se viram envolvidos Em operações Da Receita Federal Este movimento Levará Um encurtamento Da distância Entre o produtor Rural E o empacotador Segundo o IBRAF A atuação De corretores Credenciados E capacitados Continuará bem-vinda Mas os produtores Entendem Que precisam Manter um relacionamento Mais próximo Dos compradores O Noroeste De Minas Por exemplo Estuda desenvolver Um projeto Que atenda As necessidades De transparência E liquidez Mas eu vou dizer Uma coisa Procível É se quiser Colocar Propaganda Azul Aqui nesse programa Olha eu vou dizer Um negócio Vai ter um resultado Bom demais É isso mesmo É facinho Facinho Você pode entrar Em contato Com os meninos Ligando o telefone Diz É o 38 É o 9 9181 0123 Bem fácil É muito bom Porque aí A sua empresa Vai sair Dendo um programa Que é ligado Aí ao homem Pra mulher do campo É bom Ou não é Só Pela primeira vez O Brasil exportou Semente convencional De aveia preta A União Europeia Ao embarcar No dia 26 de fevereiro Um container Com 24 toneladas Do produto Produzido pelo Instituto Agronômico Do Paraná O IAPAR As sementes Foram enviadas A França Certificadas Pelo MAPA Ministério da Agricultura Pecuária E Abastecimento As informações São da Coordenadora Geral de Sementes Mudas e Proteção De Cultivares Da Secretaria De Defesa Agropecuária A senhora Virgínia Carpe As sementes De aveia São utilizadas Para a formação De pastagem Destinada A alimentação De rebanhos A exportação De sementes Para aquele país Somente Pode ser realizada Mediante o reconhecimento Da União Europeia Da equivalência Dos sistemas De certificação A equivalência Foi obtida No final do ano passado Para sementes De cereais E forrageiras Produzidos Aqui no Brasil Essa habilitação É o reconhecimento Técnico Que demonstra A qualidade Do sistema brasileiro De certificação De sementes Disse Virgínia A exportação Foi realizada Por uma empresa De Porto Alegre No Rio Grande do Sul Por meio Por meio da parceria Com o IAPAR Para a produção De sementes Da OECD Organização Organização Técnico 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 Técnico